Esse ano nós tivemos algumas perks que foram acidentalmente bufadas, como Adrenalina e Hope, por exemplo. Então eu resolvi aproveitar a deixa para falar sobre todas as perks, killers e itens que foram acidentalmente bufados. Ou seja, ficaram mais fortes como subproduto de outra mudança que os afetou indiretamente. Começando pelos dois buffs acidentais de Flashbang. Durante a PTB 6.3.0, para testar o infame Morty Finisher, havia um bug que permitiu o sobrevivente segurar mais de uma Flashbang ao mesmo tempo. O que é tudo tranquilo dentro de uma PTB, já que é um ambiente seguro para testes e correções de bug mesmo. Porém, enquanto Morty Finisher nunca veio para o jogo, o bug do Flashbang veio. E ele ficou tempo suficiente dentro do game para geral fazer vídeos sobre esse glitch altamente divertido. Digo, é divertido se você não for o killer tomando 5 Flashbang seguidos. Aí não é tão divertido assim. E não foi apenas essa vez que a Flashbang foi acidentalmente bufada. Na atualização 6.4.0, onde veio o Cavaleiro, nós tivemos também a remoção do Locker Save e um Buff na Lanterna. Que deu margem maior para você conseguir acertar mais saves. Agora você poderia cegar com 0,25 segundos de antecedência, que ainda iria dar certo. Porém, eu acho que o estagiário aumentou esse valor demais. Pois você poderia simplesmente apontar a lanterna na cara do killer. Ou soltar uma Flashbang aleatoriamente no pé do killer. Enquanto ele levanta o sobrevivente, que você ainda iria conseguir salvá-lo. Basicamente, você não precisava de nenhum timing. E depois de um certo tempo, a Behavior disse que esse buff foi acidental. E que na realidade, os valores estavam errados. E o estagiário provavelmente foi demitido. E ainda no quesito de buff acidental da lanterna, nós temos o bug do Fast Vault. Lá para outubro de 2022, apareceu um bug que fazia você poder dar um pulo falso ao pular a janela correndo. E logo antes de iniciar a ação do seu pulo, você daria um clique na lanterna. E isso fazia o seu personagem dar uma espécie de vault reverso. Chablauzinho, esse bug era tão bom que eu acho que ele deveria voltar como uma perk. E é claro que não dá para falar de buffs acidentais sem mencionar o buff do Iron Wheel. No patch 5.1.0, veio o nerf da perk Estridor no formato de um rework no sistema de volume de som. Esse rework, ele provavelmente veio com o objetivo de nerf a espírito que se encontrava insanamente forte naquela época. E com Estridor, ela dava show. Naquela época, não tinha um espírito sem essa perk que fazia os sobreviventes gemerem mais alto. Porém, com o rework no sistema de som, a adição de volumes de gemidos, ela foi removida por um sistema multiplicativo. O que significava que agora o Iron Wheel completamente anulava o efeito de Estridor. Pois não importava em quanto o Estridor multiplicasse o valor de som. Qualquer coisa multiplicado ao zero do Iron Wheel seria igual a zero. E esse buff acidental do Iron Wheel, ele foi relativamente polêmico. Pois meio que ele foi um golpe forte demais para a spirit. E ainda acabou sofrendo outros nerfs que tiraram ela do top 2 de kills mais fortes do DBD. Outro buff acidental, ele aconteceu no patch 6.5.0. Onde a Behavior adicionou um novo sistema de se debater. E basicamente, com esse novo sistema, você teria que acertar skill checks que ficavam progressivamente mais difícil. Porém, se você acertasse todos os testes de perícia, você conseguia escapar com um segundo mais rápido. E posteriormente, essa decisão foi revertida. De forma que acertar os testes de perícia só faria o sobrevivente se debater 20% mais rápido. Para dificultar o trabalho do killer de passar por portas. Assim, removendo a possibilidade de escapar mais rápido. Ah, o mapa RPD, ele já teve algumas ocasiões interessantes. Começando pelo bug que fazia não espanar nenhum gancho na parte de cima da biblioteca. Pois é, sem nenhum gancho lá em cima. O killer, ele tinha que andar a distâncias maiores para colocar sobreviventes no gancho. E isso acidentalmente buffou a perk superação. Que junto com o totem de se levantar, acabou levando o Sanhi a ser banido. Pois basicamente, os sobreviventes estavam abusando desse lugar que eles poderiam cair. Mas o killer não conseguia levar eles para o gancho. Só que o Sanhi é mais esperto. Ele decidiu dar bodyblock neles por duas horas e o ban veio para geral. Top 5 momentos históricos do DBD-BR Outro problema do RPD foi que após o seu rework, dois God Pallets estavam spawnando no meio. Basicamente, tinham dois Pallets não mindgamesáveis que nasciam um do lado do outro. Sem contar que no meio do mapa poderiam também nascer três geradores. Então, basicamente, o primeiro bug buffou o mapa acidentalmente para survivals. E aí, a Behavior nefou os Pallets. E depois veio o bug de vários genes no meio que acidentalmente buffou para os killers. O patch 6.1.0, que basicamente foi o maior update da história do DBD. Ele mudou quase 40 perks e ele buffou outras indiretamente. Por exemplo, nesse patch, os killers poderiam agora quebrar palets e chutar geradores mais rápido. E isso indiretamente buffou perks de chutar geradores como Pop e Eruption, que agora poderiam ser aplicadas um pouquinho mais rápido. E tem também o fato que os killers agora se recuperavam após o hit bem mais rápido, o que indiretamente buffou a perk e deixa o melhor para o final. Em outubro de 2022, o Fred teve um buff acidental através de um bug que permitia colocar poças através da parede. E numa situação parecida, a Spirit também foi buffada acidentalmente no começo de fevereiro. Pois basicamente tinha um bug que fazia o seu som direcional não funcionar corretamente. O que acabou fazendo a Spirit parecer com a versão dela antes do nerf. E finalmente eu deixei o melhor, ou ao menos o mais relevante para o final. O patch 6.5.0, ele trouxe um HUD novo que permite os sobreviventes saberem exatamente o que os outros estão fazendo. E mais especificamente, também deixa saber a porcentagem dos geradores. E isso acabou acidentalmente buffando algumas perks em específico. A vantagem Adrenalina, por exemplo, ela foi buffada acidentalmente nesse patch. Pois como a perk ativa após o último gerador ser feito, você pode literalmente prever quando ela vai entrar em efeito. Então você pode apenas torrar paletes enquanto você olha para o seu HUD de olho no progresso do último gerador. E a mesma coisa aconteceu com a perk Hope, que ativa após o último gerador ser feito. Mas tem uma perk que poucas pessoas perceberam que foi buffada silenciosamente nesse update, que foi vínculo do Dwight e empatia da Claudette. Com o novo HUD, você pode ver quando um killer tira um sobrevivente de um gerador que está com muito progresso. E então, se você tiver uma perk de leitura de aura, você pode se aproveitar que os dois estão em chase e ir para o gerador para terminá-lo. Aliás, você nem precisa dessa perk, basta seguir o killer que você vai ter o mesmo efeito. Mas definitivamente, com as perks fica muito mais fácil. Pois é, tem tantos buffs que aconteceram por acidente que talvez eu tenha esquecido algum. Mas se tem uma coisa que não foi acidental, foi a remoção do DVD mobile da Play Store, como eu falo no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água como seus velha tais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.